Música Pleno do Superior Tribunal de Justiça se reúne no dia 15 de outubro para definir listas de candidatos que vão concorrer às vagas de ministro A sessão do pleno será presencial e está marcada para as 9 horas da manhã O colegiado vai definir os nomes dos desembargadores federais e dos membros do Ministério Público que vão concorrer às vagas abertas com a aposentadoria das ministras Laurita Vaz e a Suzete Magalhães Segundo a Constituição Federal, o STJ é composto de, no mínimo, 33 ministros As cadeiras são divididas entre juízes dos TRFs, desembargadores dos tribunais de justiça advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e dos Territórios, alternadamente Desta vez serão escolhidos os nomes para a lista de candidatos à vaga destinada a membros dos TRFs Entre 16 desembargadores serão selecionados três em votação secreta A outra vaga que será selecionada é reservada a membro do Ministério Público Já a lista do MP possui 40 nomes e o pleno vai escolher três, também por voto secreto As duas listas serão encaminhadas ao Presidente da República a quem cabe indicar o desembargador e o membro do MP que vão passar por sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal Após a aprovação pela CCJ e pelo Plenário do Senado os escolhidos serão nomeados e empossados como ministros do STJ Legenda Adriana Zanotto